Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, e tem o seguinte texto Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Vencer o mal Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo Sem dúvida, semelhante conceituação não é de toda imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar O apóstolo, contudo, é claro, na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem Perseguir, quase sempre, é fomentar O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente O remédio contra a maldição é a benção Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece Por isso mesmo Jesus ensinou Amai os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam Perdoai setenta vezes sete Ofertai amor aos que vos odeiam Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele Será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Saicamente no seu crescimento espírita